Três, quatro dias para a estreia do Campeonato Acriano, o Navas só vai estrear lá no dia 20, vem fazendo vários treinos lá em Rio Branco, ainda continua recebendo jogadores, mas ontem teve o primeiro jogo amistoso do Navas com o Ardesig, por sinal, contra o Independência, e por sinal o Navas já, o primeiro amistoso já com uma vitória. Sim, Chico, o trabalho vem sendo feito desde meados de janeiro, e a gente continua num treinamento forte, num treinamento intensivo lá em Rio Branco. Tínhamos recebido vários convites para participar de amistosos, mas entendemos que não era a hora ainda, mas um convite do professor Illy Mani, que é a pessoa que revelou o Evers, que hoje é o maior atleta do estado do Acre, que fez esse convite com a Independência, que está voltando agora também ao futebol profissional, lá no campo da UFAC, que ontem, às 15 horas, aconteceu esse amistoso entre Navas e Independência, e aí ficamos felizes com o resultado, porque a gente acredita, como a gente sabe, que o trabalho está sendo bem feito e os resultados vão vir. Vocês continuam recebendo jogadores, semana passada foram quatro aqui da região do Juruá, lá do Porto Volta, e tem mais um jogador de Porto Volta indo para compor esse elenco do Navas. Sim, a gente tem uma base boa do pessoal que veio de fora, e aí acho que há muito tempo a gente não tinha um time, mais da metade do time é aqui do Vale do Juruá, pela primeira vez a gente fechou essa parceria com a Prefeitura de Porto Volta, de onde recebemos quatro, provavelmente cinco jogadores, deve estar indo mais um. De Cruzeiro do Sul são cinco, um do Guajará e um de Marechal Tomatúrgo, ou seja, essa base que a F10 a gente tem trabalhado aí durante os últimos quatro anos, e estamos felizes com o resultado de cada atleta nosso que tem se apresentado, e esse jogo de ontem mostrou que esse ano vai ser diferente, o elenco está bem motivado. O time está com essa motivação já para essa estreia contra o Vasco no dia 20? Sim, o time está preparado, o time está unido, o elenco a gente teve que aparar alguns egoísmos, mas hoje o time está no mesmo pensamento, a estreia é dia 20 contra o Vasco, às 16 horas no Estádio Florestão, e a gente espera que vá vir um bom resultado, a gente está trabalhando para isso, e o trabalho continua, um trabalho sério, com o professor Zacarias, com o professor Jesus lá em Rio Branco, então todos os nossos atletas estão lá para contribuir, para dar, e colocar o Nauz, nosso cacique do Juruá, no lugar que ele merece.